Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como saber se o seu celular está sendo rastreado, como saber se alguém está monitorando o seu celular, visualizando suas conversas, arquivos, enfim. Vou mostrar pra vocês como descobrir isso aí e evitar que isso aconteça no seu celular. Deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações. Eu percebi que tem alguns vídeos aí na internet, pessoal, mostrando algumas informações que não tem nada a ver. Um exemplo, digitar códigos aí no seu aplicativo de telefone para mostrar se tem algum encaminhamento de mensagens ou chamadas aí no seu celular. Sendo que isso não vai resolver, caso alguém tenha um aplicativo espião, um aplicativo de rastreamento no seu celular, isso não vai resolver, pessoal. Através disso aí alguém não vai conseguir rastrear o seu smartphone, apenas chamadas telefônicas, mensagens. E além disso, quando alguém ligar pra você e encaminhar a chamada, você vai saber, a chamada vai ser encaminhada pra outro nome, pra outra pessoa, ou a mensagem e ninguém mais usa SMS hoje em dia, então isso aqui é praticamente descartável, pessoal. Não aconselho que você faça esse procedimento pra verificar se tem algum encaminhamento de mensagens. Isso aí não vai resolver o seu problema. Se você está sendo rastreado, provavelmente tem algum aplicativo aí oculto no seu smartphone. E eu vou mostrar como identificar esse aplicativo. Primeiramente, pessoal, pra que você entenda, pra alguém rastrear o seu celular, pra saber onde que você está, é claro, vai precisar que a função aqui de localização seja ativada. Então, se você desativar a sua localização, é impossível alguém localizar o seu smartphone. Até mesmo se você perder o smartphone, não vai ter como você localizar com a localização inativa. Então, essa é a primeira dica. Pra que você não seja rastreado, desligue o seu GPS, a sua localização. E pra você descobrir se tem algum aplicativo que está monitorando suas atividades, está monitorando tudo aquilo que você faz no seu celular, aplicativos espiões, eu fiz um vídeo recentemente que mostra como identificar um aplicativo malicioso, um aplicativo espião no seu celular, e como remover. Como saber se você tem algum aplicativo aí de monitoramento e como remover. Eu vou mostrar rapidinho aqui nesse vídeo pra vocês, um apanhado rápido, mas se você quiser ver detalhes, acesse esse vídeo aqui no card, acima, e também na descrição, vou deixar aí abaixo, pra você ver em detalhes esse procedimento. Mas vou passar aqui pra vocês um apanhado rápido de como verificar isso aí. Eu, particularmente, já peguei um cliente com esse problema, um aplicativo espião instalado no celular, um aplicativo de monitoramento, rastreamento, saber totalmente o que a pessoa está fazendo, e descobrir o aplicativo e onde ele fica alojado, pessoal. Além de ficar instalado no seu smartphone, é óbvio que ele não vai vir com a descrição de espião. Você não vai encontrar um aplicativo no seu celular com o nome espião. Se fosse assim, você ia lá e desinstalava e estava tudo tranquilo. Então, não é bem assim que funciona. Você precisa identificar esse app, já que ele não vem com uma descrição aí pra você saber do que se trata desse aplicativo. Então, pessoal, geralmente ele vem com uma descrição parecida com uma configuração do sistema. Ele pode vir com o nome Sistema Android, pode vir com o nome Sistema de Informação, Sistema de Vírus, pode vir com alguma descrição dessa forma. E como eu vou saber se é um aplicativo do sistema ou não? No geral, esses aplicativos de rastreamento, eles precisam ter acesso especial ao seu celular. Então, pra você saber qual que é o aplicativo, você vai encontrar aqui em Configurações, Segurança, se você usa um smartphone da Samsung, você vai encontrar um menu diferente. Vai estar, se não me engano, Configurações de Segurança. Você vai localizar o menu que tenha a palavra Segurança. Você vai clicar, no caso da Samsung, você vai descer até a última opção, que acho que é Outras Configurações de Segurança. Vai estar no finalzinho aqui. Você vai clicar e vai encontrar essa opção, que é Administradores do Dispositivo. Localizou esse aqui no seu celular, você vai clicar sobre ele. E vai verificar se nessa lista tem outros aplicativos além do Encontro do Meu Dispositivo. O Encontro do Meu Dispositivo é um app do sistema, ele é do próprio Android, ele serve para localizar o seu smartphone caso ele seja roubado ou perdido. Então, você não pode remover, não pode desativar esse Encontro do Meu Dispositivo. Mas se tiver algum outro aplicativo nessa lista, que não seja esse primeiro aqui, você pode desativar. É possível que tenha aplicativos antivírus, que tenha outros aplicativos nessa lista. Mas eu recomendo que você remova tudo. Como você não vai identificar, saber qual que é o malicioso, qual que não é, já que ele vem com uma descrição justamente para enganar, para que você pense que é algo do sistema e não desative, então eu aconselho que, além do Encontro do Meu Dispositivo, desmarque todas as opções que estejam aqui. E pode ter certeza que quase 100% dos aplicativos que ficam na lista de administrador do dispositivo são apps maliciosos. Então, desmarque todos. Eu vou só mostrar para vocês como que você vai fazer. Você vai clicar no aplicativo e vai clicar em desativar o administrador do dispositivo. Vai clicar nessa opção e ele vai ficar desmarcado. Dessa forma, além de desativar a administração do dispositivo, ele não vai ter acesso a todo o seu sistema, você vai saber o nome do aplicativo. Então, você vai verificar o nome aqui. Esse aplicativo Sleep Time é um aplicativo que eu conheço, eu sei que é seguro, então eu não vou remover. Mas, você vai ver aqui o nome do aplicativo, o ícone, e assim você vai identificar na lista de apps para você desinstalar. Então, verifique o nome, o ícone, que às vezes pode ser que na lista de aplicativos, ele não mostre o mesmo nome, mas o ícone é o mesmo. Então, a imagenzinha aqui do aplicativo. Então, verifique os aplicativos que estão nessa lista, retorne e acesse a lista de apps instalados. Então, você vai localizar esses aplicativos aqui e fazer a desinstalação. Se você não desativar lá em Administradores, ele vai aparecer aqui desativado a opção de desinstalar. Então, você não vai conseguir desinstalar. Desative lá antes, em seguida procure na lista de aplicativos aqui. Digamos que seja o caso lá do Sleep Time. Você vai conseguir desinstalar. E se na lista de administradores não tem nenhum app listado ali, certamente o seu smartphone não está sendo rastreado. Ele não está sendo monitorado à distância. Você pode ficar tranquilo, seu celular está limpo. Não tem nada a ver com códigos aí no aplicativo de telefone. Hoje em dia, dificilmente alguém usa o SMS formando a mensagem. É o WhatsApp, é o Messenger, é outros aplicativos aí de mensagens. Então, é muito difícil alguém monitorar através do encaminhamento de mensagens. Como eu falei para vocês, se alguém fizer isso, acessar o seu celular, configurar o encaminhamento de mensagens ou ligações, você vai saber, quando você tiver uma ligação, vai aparecer que a ligação foi encaminhada. Então, você vai saber se tem alguém rastreando dessa forma. Então, isso hoje é praticamente inútil para você identificar se alguém está rastreando o seu celular. Então, pessoal, é basicamente isso aí. Vai desinstalar os aplicativos maliciosos que você encontrar aí e também desativar a sua localização. Eu recomendo também, pessoal, se você achou algum aplicativo suspeito aí, que você tem dúvidas, deixa para a gente nos comentários que a gente vai falar para vocês se faz parte do sistema ou não. Se você pode desinstalar ou não, se é um aplicativo malicioso. Então, deixa para a gente nos comentários aí a sua dúvida. Em último caso, você pode formatar o seu smartphone, fazer a restauração das configurações de fábrica, fazendo o backup aí da sua conta do Google, é claro. Em seguida, você vai conseguir baixar os aplicativos todos novamente. Seus contatos, backup do WhatsApp, vão estar todos na sua conta do Google. Então, tendo a sua senha e e-mail, faça o reset, entre novamente e você vai ficar livre de qualquer aplicativo que alguém possa ter instalado. Em seguida, basta você tomar o cuidado de não deixar o seu smartphone disponível para qualquer pessoa, não confiar em qualquer pessoa que usa o seu smartphone, porque ele pode instalar um aplicativo espião. Então, fazendo isso, você vai ficar seguro, livre desses tipos de problemas aí, pessoal. Então, essa é a dica de hoje. Se você identificou algum aplicativo, se deu certo aí para você, deixa para a gente aí nos comentários, para a gente ficar sabendo, o pessoal que nos visitar, saber que realmente essa informação procede. Então, fala para a gente nos comentários aí. E se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos do canal. Até a próxima, valeu! E se inscreva no canal.